O que nós pretendemos e ainda não tomamos a decisão final, o que sempre atendemos e temos muita atenção é o momento do jogador e essencialmente o que perspectivamos, o estudo do rival e o que queremos projetar no jogo. O que temos como prova é que cada vez que alternamos e decidimos a inclusão do jogador, o rendimento tem sido muito bom. Portanto, isso é uma satisfação e demonstra, é essencialmente a maneira como os jogadores trabalham no seu dia a dia.